Alô bateria, estica o couro do gato, tchim, 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 chega mais quem tem júlio Valeu meu padrinho Tico do gato, a minha escola tem a maior tradição Bate no esfeito e diz, canta Votapô Tu não podes perder Meu sangue vai ferver e incendiar O sentimento que ninguém vai entender Em preto e branco vou festejar Canta Votapô, tu não podes perder Meu sangue vai ferver e incendiar O sentimento que ninguém vai entender Em preto e branco vou festejar Para o meu glorioso amor Estes versos mais singelos Simgrão dos mares do passado Diz para um coração apaixonado Teu nome tem bravura e fez morada Num deleite a enche nesse espelho d'água Onde a diva pioneira descobriu E da alva tão solitária ativivou Caia da cabelo A minha saudade erguendo a dinastia Em nobres fiores Eletrizante paixão nas quatro linhas Que irradia da cabeça aos pés Votapô é a matriarca que batiza com o campeão Desde 1910 Eletrizante paixão nas quatro linhas Que irradia da cabeça aos pés Votapô é a matriarca que batiza com o campeão Desde 1910 Não puçava mais A dor da partida fatal de quem partiu Mas uniu e assim surgiu O mais tradicional Vibra, poesia e partiduras imortais A sorte em cena tão inspirada As superstições eternizadas Legado 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 no salto da menina Me vacila o céu e do tempo Se lê o que tanto está dentro Não dá pra contar É, 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 é O amor infinito Mais um escolhido Até a minha vida acabar Canta, bota fogo Tu não podes perder Meu sangue vai ferver Incendiar O sentimento O sentimento que ninguém vai entender Em preto e branco vou festejar Canta, bota fogo Tu não podes perder Meu sangue vai ferver Incendiar O sentimento que ninguém vai entender Em preto e branco vou festejar Algo da Tava o meu glorioso amor Estes versos mais singelos Signando os mares do passado Disparam o coração apaixonado Meu presidente Sandro Lima Da mesma escuta Que fez morada, onde eleita esse merço espelho d'água Onde a diva pioneira despontura e da alma tão solitária Te mirou, cai a tarde ardendo a minha saudade Erguendo a dinastia em nobres senhores Eletrizante paixão das quatro linhas Que irradia da cabeça aos pés Vovó é a matriaca que batiza com o campeão Desde 1910 Eletrizante paixão das quatro linhas Que irradia da cabeça aos pés Vovó é a matriaca que batiza com o campeão Desde 1910 Já não puçava mais a dor da partida fatal De quem partiu, mas o milho e assim surgiu O mais tradicional Vibra poesia em partituras imortais A sorte em cena tão inspirada As superstições eternizadas Um legado no salto da menina Me fascina o seu lindo templo Ser leio de tantos talentos Não dá pra cantar É de arrepia em partituras imortais É de arrepia em partituras imortais Que branco vou festejar Quando a filha arrepia Já era Para você que quer saber notícia do Carnaval do Rio de Janeiro de São Paulo Acesse a página do SRZD Carnaval Inscreva-se no canal do Bruno Rezende Sambos Deixe seu like e seu comentário Tamo junto Valeu E aí E aí E aí